Olá telespectadores, bem-vindo ao programa Mundo Teton. Nesse momento, o programa de hoje é a minha oferência para te botesira informações importantes sobre o mundo que acontece durante a semana. E está a primeira notícia. Em seguida, 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 em seguida. Em seguida, publicação no jornal local, o que aconteceu na cidade de Ajax, Provincia Alepo Norte, Síria, Hamate, e, pelo menos, em seguida, em seguida, em seguida, em seguida, em seguida. A agência de Notícias Nacional SANA relata que atentou o que aconteceu durante a cidade de refére, em seguida, 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 O grupo militante islâmico 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 Produto Tassi no Morotahan. Mais bem agora o mercado de Mamuk, população em cidade no trauma, também desconfia a fatidência que presenta o original pandemia. Já foi em livre-se de quarentena semana-rua. Equipa especialista internacional lidera-se o OMS, ralou na visita ao hospital, mercado no centro de exposição comemorativa Batalha e Reúhan contra o Coronavírus, inclui o lockdown de loronghito no Louresinen e a cidade, onde habitante, tocando-se no Louresingida. OMS não tem tanto liderar a mesa comissão investigativa na Teden, governo China limita membro da equipa, labela-se o contato com o membro comunidade e a cidade de Wuhan, o razão à restrição à saúde. Equipa especialista, se dá o correlato à azenda, trabalho e terreno, também jornalistas devem ter a cobertura do assunto, reta o controle de uma casa com o governo China, não requerida quando jornalistas ir à equipe especialista. Missão reta o impedimento com o governo China, anexa o atraso do processo de investigação, não limita acesso, também preocupa com a tensão diplomática entre a China e os Estados Unidos. O assentão acusa Pequim sobre o facto inicial quando o coronavírus não critica a termo visita, também foi a oportunidade da especialista China para a investigação e a equipe especialista internacional. O origem do coronavírus se renaça um assunto politizado e é o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a vírus não é mais russa e o laboratório de virologia e a Wuhan. A vírus não é mais russa, e a equipe especialista OMS visita o Instituto de Virologia Wuhan. E a Rússia conferência para a imprensa e a Zenebra com a atualização da pandemia, líder técnica do OMS para a Covid-19, Maria Vankerkov, até a dança, a equipe de investigação internacional é a lidera a Rússia e a OMS que a visita a China que explora com a origem do coronavírus. se assomá-lo ao governo de China e a discussão de Aclutã com a origem da pandemia. A equipe especialista OMS visita o Centro de Controlo na Prevenção Moras e a região central Hubei e a final Rússia Rússia e a equipe especialista no composto dos peritos na Ensanolo no integramos especialistas na Organização Nações Unidas para a Alimentação na Agricultura Organização Mundial Saúde Animal no contamos o envolvimento cientista na Rússia dos Estados Unidos Japão Rússia Reino Unido Holanda Dinamarca Austrália Vietnã Alemanha no Catar OMS não tenta administrar a expectativa missão na Rússia e o governo China tenta limitar o movimento o membro especialista no bando o contato com a comunidade local horas a restrição saúde O governo China foi pressão médica para o tratamento do paciente com o Covid-19 e o Wuhan para o colégio sair do público com o vírus no Nemos jornalista independente para o cobertura com a facilidade de quarentena e a cidade se mora na pena a prisão em Tinhanhat O governo China tenta mudar a narrativa com o risco do coronavírus no defende a teoria catac o vírus no suba da rolo e a nação selog lá o Wuhan o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump desenvolve o laboratório de virologia Wuhan OMS é o objetivo da equipe especialista da resposta do Covid-19 do Covid-19 do Covid-19 A equipa de investigação internacional lidera a Rússia OMS visita a China que explora com a original coronavírus se assomá-lo com o governo da China e a discussão de eclatão com a original pandemia. A equipa de pesquisa OMS visita o Centro de Controlo na Prevenção Moras e a região central Hubei é a equipa de pesquisa do Centro de Controlo na Prevenção Moras A equipa especialista é composta dos peritos nacionales nós integramos especialistas da Rússia Organização Nações Unidas para a Alimentação na Agricultura, Organização Mundial de Saúde Animal nós contamos o envolvimento cientista da Rússia, Estados Unidos, Japão, Rússia, Reino Unido, Holanda Dinamarca, Austrália, Vietnã, Alemanha e Catar OMS não tenta administrar a expectativa missão negativa governo China tenta limitar o movimento membro especialista no bando hala contato com a comunidade local horas a uma restrição saúde mas o governo China foi pressão para o médico e foi tratamento para o paciente com o Covid-19 e com o Wuhan e foi coletivo para o público com o vírus e foi jornalista independente e foi cobertura para a facilidade de quarentena e a cidade se não foi na pena a prisão o governo China tenta mudar a narrativa com a origem do coronavírus e foi defenso a teoria que o vírus não se tornou a nossa nação e o vírus e o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump o vírus desenvolve o laboratório de virologia Wuhan OMS é o objetivo da equipe especialista que a resposta será que não antecipa a pandemia a nossa futura a investigação reforçada o governo China Junta Militar detém o líder governo o presidente Myanmar Aung San Suu Kyi é o líder partido do Liga Nacional para a Democracia KLND que o líder do país se detém o militar será a segunda-feira da derna Aung San Suu Kyi é o portavoz do partido LND que o líder do país captura o atual presidente de Myanmar o In-Mind Além de o militar será o líder em busca o ministro Balu e a Sira na residência Comandante Militar de Myanmar General Min Aung San Suu Kyi capturação do líder em Ruan ato protese na cumpre a Constituição não recebe a resposta para o resultado da eleição geral tão desconfia a sua irregularidade A sua publicação se retrasa ação se retrasa militar atenta ao gol do Estado baseada na declaração do comandante militar General Min Aung San Suu Kyi na quarta-feira semana a segunda-feira e a possibilidade se a nossa Constituição vai ter a lei de ser a lei de ser general Min Aung San Suu Kyi na declaração já foi em nosso impasse entre o governo e o militar quando o resultado da eleição geral foi realizada em novembro tinankoto E a eleição Partido LND sucesso manancadeira a maioria e a parlamento o porcento o aluno orçantolo mas bem militar com o Partido Unido Solidaridade no Desenvolvimento com a USDP considera moço fraude eleitoral mas bem Comissão Nacional Eleição Mianmar receita a acusação Quando Partido Unido Solidaridade no Desenvolvimento com a USDP a favor militar apresenta petição para o Supremo Tribunal ato forte ação forte contra o presidente CNE o presidente Mianmar Situação Ralo Embaixada estrangeira Sira e a Mianmar preocupa o golpe militar se impede o processo de transição democrática Mas bem Exército publico comunicado e da rede social Rode Rússio com a comunidade internacional Atulabelle comentário com a situação Conteúdo Rússio comunicado militar Rússio com a governo Atul entrega vale poder para o atual comandante militar General Min Aung Halain Rode lidera governo Fon no decreta estado de emergência durante Tinanida ONU condena detenção chefe governo no presidente Mianmar no Rússio militar ator respeita povo Secretário Israel ONU António Guterres condena Makás atitude militar Mianmar Nebe haló detenção da conselheira estado Aung Sanzuki no líder político Sira Selok Guterres Rússio militar Mianmar ator respeita direito povo uniano E a discurso Nebe Lê Rússio portavoz ONU António Guterres considera acontecimento nesse golpe militar na transição democrática Duzar que nos atentam Nações Unidas preocupa golpes se afetamos o destino musulmano Rohingya Rihong Atos Nen na segunda-feira militar Mianmar assume o poder do golpe contra o governo na lidera o ex-man Nobel da paz Aung Sanzuki inclui a embuscada na residencia líder político Sira Selok Militar Mianmar considera detenção Baung Sanzuki tamba desconfia eleição geral neb realizan novembro tinankoto como su fraude eleitoral Militar publica na comunicado ida rússio do governo entrega fali poder legislativo executivo no judicial comandante militar general Min Aung Hlaing rússio lidera governo fó no decreto estado emergência durante tinan ida Conselho Segurança Nações Unidas realizam encontro urgente com golpes militar em Mianmar e secretário António Guterres que ataca situações que renaissam golpes sérios na reforma democrática em país sudeste asiático embaixadora Reino Unido Barbara Woodward lidera presidência mensal Conselho Segurança ONU Conselho Segurança ONU Seja esforço tomada como defenda o resultado de eleição geral de Mianmar realizado novembro de Nen Koduk e Partido Liga Nacional para Democracia Além ONU tenta convencer líder militar Mianmar liberta Aung Sanzuki e vencedora Nobel de Paz Reino de Atosias Anul Resengida Presidência Conselho Segurança ONU Barbara Woodward Hatten Sira Sede Hano Hano Fote Sans Contra Líder Mianmar lidera Golpe Né Nú Nemos Portavoz ONU Estefan Duzarik Hatten ONU Sedeu Calo Contacto Há Autoridade Sira Iha Mianmar Nó Sedeu Simo Informação Conaba Líder Político Na Hira Magneten Húsi Militar Duzarik Hatten ONU Precupa Ação Militar Né Sedeu Situação Ladíac Para Refugiado Rohingya Rígion Atos Né E Estado Dura Kine Iha Norte Mianmar Nó Mós Em Rígion Atos Sider Llanul Né Be Agord Dau Iha Hela Campo Refugiado Precupação Hanesan Há Tomos Húsi Alta Comisária ONU Ba Diretos Humanos Misele Baselet Ex Presidente Xiline Hatten Tui Informação Né Rona Militar Mianmar Detengona Alto Líder Hat Nú Resentima Tui Republicação Húsi Lúcia Hatten Além De Detenção Ba Aung Sã Suki O Presidente Win Mint Militar Capturamos Líder Político Cid Selog Inclui Ativista Pro Democracia Escritor Cantor Realizador Cinema No Personalidade Cid Selog Governante Militar Hú Lidera Fali Mianmar Ia Segunda Feira Né No Decreto Unestado Emergencia Durante Tin Ida Ba O In Hor Razán Katak Govern Nú Resultado Eleção Legislativa Né Desconfiar Acontece Fraude Eleitoral Há Fuen Há Golpe Militar Ia Quarta Feira Né Líder Junta Militar Há Né General Min Aung Halain O Vice Presidente Min Su Né Assume Fali Cargo Núder Presidente Há Ló Né Encontro Há Membro Govern Fó Né Encontro Né General Min Aung Halain Hatten Militar Ten Que Assume Fali Poder Né Tamba Irregularidade Eleitoral Comandante Militar Explica Razão Rússi Golpe Né Ato Lidera Estado Há Defenda Soberania Nó Constituição Mas Assume Fali Poder Lider Junta Militar Hatten Sira U Com Provisor Det Há De Formação Govern Fó Núder Eleção Médico No Enfermeiro Rússi Hospital Ritun Núder Ressin I Há Min Mar Ralo Greve Contra Golpe Estado Há Núder Saúde Tol Núder Ressin Protestos Núder Realiza Tamba Inspira Greve Núder Móluk Né Há Núder Grupo Médico Ia Cidade Mandalay Norte Myanmar Núder Defenda PSOAL Saúde Sera Serviço Há Muto Go Governo Golpe Sera Trabalhador Saúde Há Núder Serviço Há Há Orientação Há Go Governo Eleito Democraticamente Há Promete Serviço Há Governo Militar Ilesítima Organizador Protestos Até Dando Si Avise Médico Sera Seluk Há Tua Mútuk Há Movimento Há Protesto Contra Governo Movimento Desobediência Civil Cria Grupo Ativista Young Nout Network Responde Há Greve Ministério Informação Myanmar Publico Há Comunicado Há 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 Orgão Comunicação Há Cidade Sera Há 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 circulação da deputada Atos Hat não é cumprida pela detenção domiciliária e a residência do governo. A detenção da líder eleita do presidente, incluindo líder político que se recelhe o que acontece, mas o Parlamento foi realizado a sessão de debate com a Rulog. A foi detenido líder eleita Aung San Suu Kyi, presidente Win Mint, o líder governamental de Cicelho, o Exército do Mianmar declarou que o estado de emergência não assume e falha o controle durante a TINANIDA. Ato justifica o golpe do Estado Unido onde evita crítica a justiça comunidade internacional militar declara que ataca razão o golpe e a eleição parlamentar realizou em novembro de TINANKOTU marcar o irregularidade de voto mas a Comissão Nacional de Eleição receita a acusação. A comunidade musulmana rohinia sente o golpe militar que acontece em Mianmar. A comunidade musulmana rohinia que agora está na unha e o campo refugiado Bangladesh sente contente o golpe militar que está na comunidade internacional que foi pressão do governo Mianmar e o líder russo ex-laureado o Nobel da Paz Aung San Suu Kyi, Nebem Nan e eleição geral de novembro de TINANKOTU. A bulbaça representante musulmana rohinia e a bangladeza tetem Aung San Suu Kyi onde é partido Liga Nacional e Inclui Militar Sira lá foi tratamento digno do grupo musulmana minoria rohinia. Mas que sente a acção com o golpe militar mas se considera a situação política se dificulta serata filhafali barai moris fatin ea estado rakenya se ou não for pressão em Mianmar então a mí se filhafali militar Mianmar nunca hala dia com a Mianmar e a povo nunca hala com a Mianmar se iha pressão internacional nem dia clitando Ativista universitário o Mianmar considera golpe militar que é agressão para o povo Ativista universitário realiza protesto pacífico e a capital Yangon que condena golpe militar Representante ativista descreve assalto ao poder russi militar que é um golpe contra o governo que é eleito democraticamente e não é um ataque e de assor o povo não é um ataque e não é um ataque eu não é um ataque eu não é um ataque e não é um ataque a militar A Militar Sira é a toda hora e tem a liga. Militar Sira é a base com a Amin. A Hira Sira contra a Amin é a esperança no desejo. A Há Karak Husuba Sira liberta a senhora Aung San Suu Kyi, presidente, no membro do parlamento Sira eleita imediatamente. Aung San Suu Kyi, lidera eleita a eleição parlamentar Tinan Koto, no Hanes Anos Mananai, Nobel da Paz, Tina de 1970, no Rai Sinida, há muito co-líder político Sira detenou na Hússia Militar Sira e a Loura Unida Fula, né? Exército Ateten, execução na ordem de detenção, né? Há nesta resposta ida a fraude eleitoral no governo provisório lidera Hússia Sefe Militar, General Min Aung Lin, onde decreta Estado de Emergência Tinanida. China Russo, a Comunidade Internacional, contribui para a estabilidade na paz e a Mianmar. Governo Sira e o Ministro do Negócio Estrangeiro Ateten, nação rototo, nebehala a Rússia Comunidade Internacional, precisa contribuir para a estabilidade política no social e a Mianmar, onde evita tensão. Ame continua acompanhando o acontecimento e a Mianmar. China, mas belong nebe, basic liu ao Mianmar. Ame hincatak parte roto e a Mianmar, belé resolve divergência, né? Li Russo respeita balé, Constituição no mantém a estabilidade política no social. Ame hincatak parte roto, li liu problema Sirene Bé levanta os conselhos de segurança ou não. Qualquer ação hincatak comunidade internacional, precisa contribuir para a estabilidade política no social, e a Mianmar no contribui para a paz, no resolução pacífica, ou devita agrava que complica a falha situação, né? Nações Unidas condena golpe militar, nebe acontece e a segunda-feira, né? No Russo ato liberta o líder eleita ao Sanzuki. Secretaria-geral ONU, António Guterres, atete no acontecimento, né? Haneçam golpe sério para a transição democrática. Tama, né? Russo vai liderar o outro ato evita violência no respeito para a direitos humanos. Militar Mianmar, alo assalto poder, ne? Na segunda-feira, da der, de Russo golpe militar contra o governo, nebe eleito democraticamente. Russo golpe, né? Deté no na líder partido Liga Nacional da Democracia, K.L.N.D., ao Sanzuki, nebe emnan, e ele são parlamentares, o votos por cento aluno recentelo. Além, né? Deté no ex-presidente Mianmar, o líder político, Sir Seduc. Militar hatete no mandado detenção, né? Relaciona o resultado, ele são nebe desconfia, moço e irregularidade, mas o Comissão Nacional de São Ratete, na coisa são, né? Lá, Lós. Escócia, a cara que realiza referendo independência, mas o Reino Unido, lá aceita. Durante a visita para o Laboratório Fascina, em Edimburgo, o primeiro-ministro, Boris Johnson, a cara que realiza referendo independência, foi, tambo a maioria britânico, sira, a cara que realiza o Reino Unido, e da nebe, recuperado fortemente, o que a pandemia, o coronavírus, né, diminui. I don't think that the right thing to do, is to... Haulhanoen, atuhalovo a diakruma, ma kolia bebe, kona ba referendo selok. Haulhanoen, saide macpovo, na sangue da necente. Haulhanoen, povo Escocia, particularmente, a cara que luta contra a pandemia, né? Haulhanoen, 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 bañira haré contribuição escocianian, ba esforço nacional. Haulhanoen, boatne be emahoto, atu haré mac, ita ne unidade, atu hamrik fali hoforti. Haulhanoen, lai hau vantazen, la útil, conaba ita ne disputa constitucional. Atu nos abamos, foindalaisne, ita realizou na referendo. Territorio sira nebe, pertence ba reino unido, ma canesan, Inglaterra, paiz de Gales, Irlanda Norte, na Escocia, nebe, ho total economia, dolar americano, trilhão tolu. Pesquisa opinian, balu hateden, maiori a população na Escocia, hakarakukunrassikan, ho de hakoto, união rai rua, nebe, du la onabatina, atu stolu, sanalurasinghat. Maibé, Boris Johnson hateden, nia se mantém posição, ho de la aceita, ka la aprova, referendo, nebe, se organiza, ho se partido nacional Escocia, li ho se votação legal. Moloch, ne, líder partido nacional Escocia, Nicola Sturgeon, nebe, lidera governo, muha teten, wangira manan, iha eleição parlamentar, nebe, se realizze, iha loronen, fulan, maiu, nia promete, se realizze, referendo da rua, ho de lori Escocia, e saihusi Reino Unido. Atufuano infalicatak, iha tinan, rihonrua sanalurasinghat, Escocia, realiza, on a referendo independenza da Hulu, maibé, iha eleição, ne, população por cento, lima nuluresin lima, ilihamutu na fatenho Reino Unido. Nunemos, iha referendo Brexit, rihonrua sanalurasinghen, maioria população Syrah e Inglaterra, pais de cales, no Irlanda Norte, ilihamutu na União Europeia, maibé, população Escocia, ilihamutu na fatenho União Europeia. Honecito saune, halopartido nacional Escocia, ha carak, realiza, referendo, ho de hamrica, nesang, na saun independente. Comunidade de capital Mianmar, continua a halopartido de negocio, mas que acontece golpe militar. Nepitou, capital Mianmar, continua a halopartido de atividade, fa no sosa sasã, mas que sente trauma, ho golpe, ne, be, organiza, se militar, ho de detenho líder eleita, ao Sanzuki, ho presidente. Ami, la espera militar, bele, realiza, golpe de ne, ho sito saune, halopartido, ami, senti triste, ba, senhora, un Sanzuki, ami, enkatak, si reseg liberta, senhora, un Sanzuki, no amine, lider, si reseg look, ami, hakark, vida diaria, fila banormal. Esercito asumi, falipoder, ne, segunda feira, loronida, fulam febrero, ne, ho de impedir, transição democratica, tamba, disconfie, eleição parlamentar, ne, bem, nan, husi, partido, liga, nasional, bad, democrasia, e, novembro, tinangkotuk, mosu, fraude eleitoral. Aosanzuki, tinangitunulu, resenlima, no dar vencedora, premio Nobel da Paz, riunato, siasianulu, resenida, se continua deten, husi, Myanmar, mas, comandade internacional, for pressão, ato liberta imediata, líder, partido, liga, nacional, bademocrasia, fonti, idangusi, partido, LND, hatiden, toda informação, Aosanzuki, cumpri, halaba prisão, domicilia, no, iha, saudidia. Indonesia, Haluantan, cemeterio, tamba número vítima mortal, husi, Covid-19, continua aumenta. Número vítima mortal, husi, coronavírus, e a capital, Jakarta, continua aumenta, halaba o cemeterio, sira, quase, laionafati, mamuk. Hósito Saune, obrigue a administração, Jakarta, mobiliza equipamento pesado, rodehalu, luantan, cemeterio, rorotan, norte, Jakarta, hectare, suru, nulores, em lima. Porta-vos, agência, parque, Jakarta, tetan, sira, di onas cemeterio, Foumen, IH Area Kapital Jakarta, Notolu Bakuzaona. Kalau untuk luas area, saya rasa cukup luas ya. Jadi ada area yang memang saat ini sudah berfungsi sebagai area pemakaman. Juga ada area yang memang masih kita persiapkan sebagai pemakaman. Namun area itu cukup luas. Cukup luas itu seperti di rorotan itu ada area kita 25 hektare. Baru kita rencana alokasikan 8.000 meter persegi. Kemudian di Jakarta Selatan juga kita ada 3,4 hektare. Di Srengseng Sawah 2 yang akan kami pakai pada tahap ini rencananya 1,3 hektare. Kalau luas area saya rasa sih masih cukup luas ya di lima wilayah kota. Memang dua minggu belakangan sampai dengan beberapa bulan kebelakangan kami cukup eskalasi memang untuk area-area yang kita khususkan dengan pemakaman protokol. Namun saat ini memang di area-area yang lain pun itu kami mungkinkan untuk bisa dilakukan pemakaman dengan sistem tumpang sebenarnya. Nah seperti itu. Itu juga kami opsikan seandainya keluarga memiliki salah satu keluarga ataupun kerabat yang bisa ditumpangi dengan sistem pemakaman tumpuk. Seperti itu. Terima kasih telah menonton! 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 Não acredito. Porque as pessoas continuam a não respeitar. E enquanto não se consciencializarem de que têm que respeitar, não vamos a lado nenhum. Também enfrenta falha em número mortal por capital, Botlio e Amundo. Portugal estende o bloqueio nacional do meado de fevereiro. E a período, quando o viagem ser a nevela essencial, não aplica o controle rigoroso e a fronteira com a Espanha. Efeito se bloqueia o estrada Barak Mamuk, ex-trabalhador Sira e a Caixa Supermercado, não trabalhador Construção, não continua a ralo de serviço. E a quarta-feira, primeiro-ministro de Portugal, António Costa, reconhece a situação de sair, causa relaxamento, restrição e feriado natal. Chefe-governo aponta a mosca-tac, causa selo que fosse aumento de infecção, mas fosse a propagação variante coronavírus, não detecta para o Reino Unido. Taça de infecção na mortalidade não continua a aumentar, foi pressão do sistema de saúde em Portugal. Dados os ministérios de Saúde, Hattete, cama e a unidade de terapia intensiva, ser disponível de pacientes com Hattnulu-Ressin-Hatt. A situação de pacientes com Covid-19, Balon, transporta, fale para Madeira, nebelocaliza e a costa noroeste da África. Governo Região Autônoma Madeira, Hattete, Hospital Principal Funsal e Atobafate Atos Ida Limanulo-Ressin-Hittu, Tambané, disponível a Tocimo Paciente Covid-19, Rússia e Portugal Continental. Presidente dos Estados Unidos assina a ação executiva com a bar mudança climática. Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a quarta-feira, assinou a ação executiva, Sira, para combater a mudança climática, incluindo suspensão de arrendamento, fome, petróleo, gás e arraio do Estado Federal, não há menos subsídio combustível fósil, como a carregada implementa a política verde, nebel, constrante ao ex-presidente Donald Trump. A financiação executiva, Joe Biden, até de mudança climática, saia nessa ameaça urgente para a humanidade. Aning, a decreta, o que eu saio a seina a to oficializar, dizia que mudança climática, saia nessa ameaça central e segurança nacional na política externa. A senhora secretaria, querido, não há uma ameaça especial para a minha situação, se tornou a seriedade no mundo, e que tem a seriedade, ela é uma ilustre estadista no nosso belum dia, Não é que colhe a nova ameaça aos Estados Unidos, não é urgente o livro e a Itenha Tempo. Foco sobre a vida nhan, a mudança climática foi animada para o parceiro internacional no defensor do meio ambiente. Uma decisão nela foi satisfação, foi bem, não é que argumenta que a mudança será nesta e foi prejuízo do emprego nas receitas para os Estados Unidos e a momento não é que a economia nação nhanha atendida por essa pandemia Covid-19. E a fato não é que se enviaram especial aos Estados Unidos para a mudança climática de Zonkeria-Teten, os Estados Unidos acarar que fosse a Plano União, mas logo a realização cemera climática internacional, não é que se preside o Justiça e o Bidão e o nosso nacional planeta e o nosso número recém do Fulano Abril. A meta dos Estados Unidos não é que a cara reduz a emissão de gás e estufa, torre e rua todo o nulo, onde cumpre o acordo climático em Paris. A política foi um presidente dos Estados Unidos para a luta no recém-não, inclui a criação e posição fombo à mudança climática na Força, Tarefa Internacional e Administração LARAM. Numa medida será selo, quando impulsiona a aquisição do Estado Federal-Sidane na energia para o veículo limpo e os Estados Unidos. Além dessa protese cientista, será a Rússia interferência política não tenta atuar uma comunidade não é afetada com a poluição na indústria. Tela espetadora, esse Danema Kronos, programa Mundo Teto, e te sormalo, fila falia de São Tirmai e adeus. Legenda Adriana Zanotto